E nesse finalzinho de Prime Time, a lembrança de que o Natal está chegando. Em Nova Iorque, uma multidão se reuniu para ver a árvore de Natal do Rockefeller Center, um dos principais pontos turísticos da cidade. A tradição acontece desde 1933, quando a primeira árvore foi iluminada. Este ano, mais de 50 mil lâmpadas coloridas foram usadas. Turistas e nova-iorquinos que visitarem o centro comercial ali do Rockefeller Center poderão ver o pinheiro iluminado até janeiro. Na véspera do Natal, as luzes ficarão acesas por 24 horas seguidas.